Música Educação, censura na escola, não é perigo em escola Educação, censura na escola, não é perigo em escola Educação, censura na escola Eu peço educação, exatamente educação Para permitir que o doutor Evandro faça uso da trombone, por gentileza Doutor Evandro, o senhor quer 10 minutos para discorrer E se precisar de mais alguém, por gentileza, nós possui Por favor, eu peço mais uma vez silêncio para o senhor É o senhor mesmo que eu estou pedindo, por favor Por gentileza Por favor, doutor A casa do fogo Deixa o doutor falar Obrigado, quero agradecer aqui O senhor Fernando, Minas Gerais O senhor é mineiro E hoje A atual cultura da Sagrada está dois anos Com o Siladão Rio Pretença E eu parabenizo para bater E eu tenho que analisar O senhor Evandro Pelarim Doutor, queria saber a opinião do senhor sobre o projeto Escola Sem Partido Do vereador de Andornelas Qual que é a opinião do senhor? Olha, eu vejo que essa discussão está no país inteiro Não é uma discussão local Me parece que o nível federal também está sendo abatido E pelo que eu vi até agora, parece que vai ser rejeitado Eu entendo que a noção fundamental que levou muita gente à discussão nessa matéria É interessante É não fazer a cooptação política no ambiente público, né? Eu acho que o princípio que motiva toda essa discussão é um princípio muito interessante e muito válido No entanto, pelo outro lado também, nós temos que levar em conta que a escola é um lugar plural também, né? É um lugar que são debatidas ideias das mais variadas formas possíveis Inclusive ideias políticas, né? A escola, na verdade, é o reservatório, é o repositório da cultura universal, né? A escola talvez seja o ambiente dentro do município que mais traduz aquele arcabouço da cultura universal Então também, às vezes, pode ser que o projeto, quem confesso que não lhe o projeto local Pode ser que ele possa limitar alguma discussão ou não, né? Não sei o que não lhe o projeto local Mas enfim, então, tem esses dois lados Um princípio muito bom de salutar, de adotar cooptação política partidária Mas, por outro lado, em outra posição, nós podemos limitar a discussão dentro da sala de aulas Em qualquer aspecto possível, né? Então, lógico, eu vejo que é uma matéria ainda em aberto, ainda em debate E que ainda não foi nem decidida em nível federal Ah, no caso, mas ele tem legalidade ou ele é inconstitucional, esse projeto? Então, também não há uma... A única, a última vez que eu tive contato com essa questão Me disseram que lá na Câmara há alguns pareceres pela inconstitucionalidade do projeto Que feriria uma cláusula constitucional de liberdade da expressão Inclusive, pelo próprio professor, né? Mas aí vai ter que aguardar a decisão do ministro ativo Mas vai ser tomado, tá bom? Legal, obrigado, doutor E aí E aí E aí